Olá, hoje, quinta-feira, é o dia do 100 edição com o professor Marco Antônio Vila. Tudo bem, Vila? Tudo ótimo. Vila, na nossa última conversa, você fez uma afirmação que, aliás, foi usada como título do nosso papo. Você disse que o alvo da XXX é o Lula. Não só você acertou essa, como surgiram mais denúncias envolvendo o Lula. Como é que está a situação dele? Está difícil, viu? Está difícil para o Lula e bom para o Brasil, né? É difícil para ele porque todas as justificativas que ele apresentou, os álibis, tudo, tudo, tudo vai sendo desmontado e com muita facilidade. São ruins de álibis. É só, é, eu sugiro o Lula melhorar os álibis. Tem que melhorar um pouco, não é assim, monta aí, já acha que engana. Em certo momento da história, recém do Brasil, dava certo, que era a história que ele era o Tefal, né? Acontecia alguma coisa, batia... Tefal, né? É Tefal. É Tefal. É Tefal. É Tefal. Enfim, nada colava. Nada colava na figura, né? Quer dizer, tudo. Agora, não. Então, ficou uma situação muito complicada. Então, de um lado, quando ele veio com a história que o sítio ia esporadicamente, etc, tal, não deu. Porque ele foi, em um prazo de três anos, 111 vezes e foram pagas diárias correspondentes a 283 dias dos seguranças, que são sete. Então, portanto, não dá. Você levar sete seguranças, 283 dias e ele teve 111 vezes. Quer dizer, o dono oficial, que é o Fernando Bittar, não pode ir ao próprio sítio. Não pode. Tem sempre uma família hospedada. Hospedada. Quando ele está preparando o churrasco dele, chega o Lula. Oh, tudo bem? Pobinha, agora... Cento e onze. Cento e onze vezes é muito. Quer dizer, não dá. Quer dizer, aí depois descobriu-se que ela comprou um barco, um barco de alumínio. A dona Marisa mandou entregar onde? No sítio. Quer dizer, não é possível se acreditar que alguém não tem aquele sítio, vai 111 vezes e ainda manda entregar um barco e tal. Aí, para piorar, só em relação ao sítio de Atibaia, né, aparece que, e isso foi reportagem de ontem à noite na televisão, de que a decoração, a cozinha, etc., foi comprado e tem a nota fiscal numa empresa, né, e entregue lá no sítio tal. Era um presente para o anfitrião. E aí, com aqueles valores fabulosos, forno elétrico, eu fico sempre... Me chama a atenção micro-ondas, cinco mil reais o micro-ondas, deve ser de ouro, porque micro-ondas hoje é uma coisa muito barata, né? Cinco mil. A tampa de pia, eu fico observando esses detalhes. Aí você começa a observar, então, foi naquela empresa. E lembrando que, no caso da mesma empreiteira, no mesmo lugar, comprou também a decoração cozinha, e não só ela comprou o resto da decoração dos quartos, mas naquela empresa cozinha, também a OAS para o Triplex, que ele também disse que não é dele, e que teria desistido a compra. Não desistiu, porque os documentos mostram que a tal desistência foi em 2015, depois que a imprensa revelou, e já tinha revelado um pouco antes, mas aí ficou explícito que aquele Triplex era do Lula. Aí veio a desistência. Ah, mas foi agora. Não, teria que ter ocorrido em 2009, para realmente seguir os trâmites da Bancop. Em suma, tudo que ele quis apresentar como álibi em relação ao Triplex, não deu certo, desistência, isso, aquilo, tal. O sítio também não deu, o sítio também não deu, então ele está em situação complicada. Aliás, eu só acrescento mais uma. O Estadão republicou a reportagem feita no final de dezembro de 2010, o Lula já deixando o governo, a reportagem que informa, entre outras coisas, que um dos caminhões de mudança iria, já tinha sido escalado para levar parte da mudança para o sítio. Para o sítio, para o sítio. Então não tem jeito. Então aí o Lula, criou uma situação muito difícil para ele, boa para o Brasil, volto dizer, porque na medida que ele está levando as coisas pessoais dele para o sítio, teve 111 vezes no prazo de 3 anos, tem o barco de alumínio que a sua esposa comprou e mandou entregar no sítio, lembrando que durante 6 vezes ele estava viajando a África e os seguranças estavam fazendo o caminho, a Tibaia, São Bernardo, São Bernardo, a Tibaia. Mais uma ilegalidade. Mas ele estava protegendo familiares, o que a lei, não reza isso, a lei é para proteger o ex-presidente, ilegal, mais uma ilegalidade. Então tudo que ele tentou de alguma forma usar como justificativa, como se chama, como álibi e tal, deu tudo errado. A questão do sítio, e lembrando que todas essas coisas, o caso do sítio, esse está no nome lá do Suassun, não sei o que lá, do Bitar, o outro negócio do Suassun, etc. São pessoas, são os dois, Suassun e Bitar, sócios na Game Corp do Lulinha, que também mora gratuitamente, assim como o seu irmão, o outro, o Luiz Cláudio, o Ctrl-C, Ctrl-V mais caro da história do mundo, 2 milhões e meio, e que agora já estão achando que não é mais 2 milhões e meio, é 4 milhões, pode ser que tenha chegado até 4 milhões. Então, também mora num apartamento de graça que não é seu. E são apartamentos caros, 2, 3 milhões, 4 milhões, e moram. Isso que é estranho, há uma crise de moradia, todo mundo com dificuldade, mas para a família Lula da Silva, não, ah, eles moram de graça, vão ao local de graça, deviam comer de graça no sítio, assim como no Triplex, que eles estavam falando. O engenheiro trabalha de graça nas férias. Trabalha, e não sabe para quem, não sabe não, eu fui lá para quem. Nem quem é o dono do sítio. Nem quem é o dono do sítio. Quer dizer, não se sustenta todas as versões. No caso do Triplex, que ele disse que não é dele, ele foi acompanhado de Léo Pinheiro. Poxa, o presidente da empresa vai com Lula ao Triplex, vai lá aleatoriamente. Então, não tem jeito. Nenhum outro comprador viu a menos de 20 metros o Léo Pinheiro. O Léo Pinheiro, ele acompanha. Então, já, aí virou piada, né? A piada da internet. Enquanto lá tem a Madre Teresa de Calcutá, aqui tem o Padre Lula do Guarujá. Então, aí é só piada, é piada de lá. Já tem um monte dizendo, ó, você vai viajar no Carnaval, tranque seu apartamento. Você corre o risco de a OAS entrar e reformar o apartamento inteiro, né? Então, é um risco que você corre. E tudo aquilo, o forno de micro-ondas a 5 mil reais, a tampa de pia a 50 mil, o forno elétrico a 10 mil. Porque eu gosto dos preços, eu fico, para mim, tudo isso, como diria o Lula, um micro-ondas é 300 real, né Lula? 300 real, 400 real, você compra, tal, para mim. Para mim, é um linguajado dele lá, lá com o pessoal dos sindicatos metalúrgicos, no boteco. Falar que custou 5 mil reais o micro-ondas, então, deve ser uma coisa... E o El Triplex, como fala o advogado do Nilo Batista. Sim, e o que me chamou a atenção foi que o Nilo Batista, gozar, o Nilo Batista foi vice-governador do Brizola no segundo mandato. O Brizola saiu para ser candidato em 94 a vice-presidente na chapa do Lula, tal. Ao fazer essa passagem para ser candidato a vice-presidente, saiu do governo do Rio e o Nilo Batista acabou o mandato. Depois se decepcionou com a política, foi dar aula, salvo engano, na UERJ, tal. E ficou depois fazendo trabalhos na área criminalista, escrevendo, etc, tal. Foi citado até no julgamento do Mensalão e alguns votos, isso na segunda fase do julgamento. Eu esperava, sinceramente, alguns que ele, então, agora tinha virado um cultor do direito, tal. Nada disso, virou advogado do Lula e imediatamente já deu duas declarações absolutamente infelizes, que parecia acusação, disse que o apartamento era o Minha Casa Minha Vida, do Lula, o que confirma que ele era o proprietário do apartamento, e no mesmo dia, na mesma, disse que era um puxadinho o caso do sítio da Tibaia. E quando nós damos uma olhada para aquele sítio, realmente, aquilo que eu já disse várias vezes aqui, comparado com os jardins da Casa da Dinda, de Fernando Collor, em Brasília, que foi um grande escândalo a história do jardim, olha, o jardim, comparado ao sítio, é uma horta, é uma simples horta, né? Uma coisa micro, tal, porque o tamanho, cerca de 22, 24 campos de futebol, etc, tal, toda aquela suntosidade, todo aquele gasto, puxa, vira, que só de material de construção, 500 mil reais. Comparado, nós tínhamos comparado ao, tanto o sítio como o triplex, nós comparamos ao Fiat Elba. Ao Fiat Elba. E agora, Vila, ele é denunciado, o Lula, também na operação Zelotes. Zelotes, Zelotes, pela questão das medidas provisórias da venda, especialmente da EMP, que favoreceu as montadoras de veículo, e segundo o próprio Gilberto Carvalho, que é uma pessoa de reputação ilibada, tal, o Gilberto Carvalho... Coruinha de Missa Liga. Então, disse que ele gosta muito da indústria automobilística, ele ama a indústria automobilística, tal. É verdade, porque aquela EMP permitiu... Ah, permitiu que eles não recebessem de impostos, não tivessem de pagar de impostos, um bilhão e meio, durante quatro anos, o que dava seis bilhões. Quer dizer, é uma fortuna. E essas Zelotes têm a questão lá, o pé, com o Luiz Cláudio, que teria prestado serviço de consultoria, sob marca de esportiva da Copa do Mundo e das Olimpíadas, quando ele se interessa por futebol americano. Futebol americano, muito popular. Muito popular, inclusive, popularíssimo. Então, veja como a coisa é embaralhada. Ou seja, a segunda investigação é aquela história. Abriu a porteira, não vai parar de investigações sobre o Lula. Tem essa primeira, tem a segunda, e vão ter outras, porque são muitas denúncias que envolvem as palestras, que envolvem a relação com Rosemary Noronha, e aqui na sede do gabinete da presidência em São Paulo, no prédio do Banco do Brasil, na Augusta, com a Paulista. E aí você vai puxando uma série de acusações que pesam sobre o Lula, e vão ter outras investigações abertas. A candidatura dele em 2018 está ferida de barra. Ah, está ferida. Ele dificilmente será candidato. Na verdade, essa possibilidade é quase que nula, porque agora pegou. Quando pega, e a internet hoje reproduz essas piadas, as brincadeiras, tal, sobre a questão do Lula, pegou a questão de corrupção. Aí não tem jeito. Deixou de ser inimputável. Deixou, deixou. E aí, ele imaginou, até eu brinquei essa semana, e falou, ah, eu acho que a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, que vigorou durante todo o Império, e lá a figura é intocável do Imperador, tal. Só que Pedro I e Pedro II, especialmente Pedro II, sempre tiveram uma relação muito cuidadosa, Pedro II, com a coisa pública. Não tem nenhuma relação com o Lula. Eu falei, será que ele leu? Claro que é um otimismo. Ele não leu nem a Constituição de 88. Eu até sugeri uma Constituição para colorir. Porque aí você pode, né, você vai colorindo, tal, número um, número dois, tal, ver como é que escreve a Constituição, que não é que um dois S, tal. Aí com o seu seguinte. Ele vai treinando. Eu achei legal, você treina ortografia, desenho, etc, tal, ou a coordenação motora, tal. Isso tem um lado positivo e o conhecimento da Constituição. Então, ele realmente está numa situação extremamente difícil, como nunca teve. Vai se aprofundando, porque a cada semana, nas nossas conversas, a situação do Lula fica muito mais difícil. É verdade. De início, ele aparentou que esse ano seria uma espécie de renascimento do Lula, tendo o Jacques Wagner na Casa Civil, que ia ser o seu homem na Casa Civil, e o Lula ia preparar a candidatura em 2018. O Jacques Wagner sumiu do noticiário, porque foi pego, virou o compositor, porque foi pego nas tratativas com as empreiteiras, tal. Sumiu. Aquela ideia de que ele seria o grande articulador político acabou. E o Lula foi estar sendo abatido, porque as investigações, conforme a cada investigação que é aberta, vai falar daquilo que a imprensa já revelou, por sinal, há muito tempo. Não tem nenhuma novidade. O problema foi simplesmente, muitas vezes, a entrada efetiva do Ministério Público e o interesse de investigá-lo. E nós estamos aguardando, e é que o Rodrigo Janot, procurador do Jornal da República, também abra alguma investigação. Como você disse, a porteira está aberta. A porteira está aberta. Agora ninguém se vê. Por falar, Vila, em situação difícil, não foi fácil o dia da Dilma em que ela teve de comparecer ao Congresso. Sim. Vamos ver algumas cenas. As principais medidas temporárias são a aprovação da CPMF e a prorrogação da desvinculação de receitas da União pelo Congresso Nacional. Depois dessas vaias do Congresso, a presidente Dilma reapareceu na televisão e foi recepcionada pelo povo brasileiro da seguinte forma. Curitiba. Aneladas. É. Vamos ver algumas. Algumas, garçom. Rio de Janeiro. Como tem coxinha no prédio. O que mais? Vamos mais cedo? São Paulo. Os Vilas e Palenco. É. E ligando e acendendo as luzes. As luzes. Vila. É. Com você. A Dilma, ela tem ido ao Congresso. É claro que alguns interpretaram sempre a que tem as polianas da vida. Olha que é o momento que ela está estendendo as mãos ao Congresso. Ela quer dialogar. Conversa fiada. Eles odeiam um Congresso independente. vídeo mensalão. Quando eles compraram a maioria. E todo o trabalho depois. A continuidade com o petrolão. Então, isso é tudo conversa fiada. Foi no sentido de arrumar uma pauta positiva. É sempre o interesse. E aí, apareceu. Ela dialogou. Claro, ela entra. Porque nós somos um Congresso. É inacreditável. Quando a gente olha o plenário. Ali era o plenário da Câmara dos Deputados. Você tem... Todo mundo fica de pé. Eu não entendo. Eu agora mesmo, nós estamos assistindo as sessões dos vários parlamentos do mundo. Nesses dias... Hoje mesmo, eu estava vendo a Câmara dos Comuns, na Inglaterra. Todo mundo fica sentado. É só no Brasil que fica de pé, né? E fica mais gente. E fica muita gente atrás da mesa do diretor. Então, a entrada dela meio que triunfalcos, puxa sacos lá, abraçando, cumprimentando, ela sorrindo, etc. Era um cenário que ela queria. E chega lá e fazia o discurso. Lê ao menos a introdução da mensagem presidencial. É bom lembrar que essa é uma tarefa, historicamente, do chefe da Casa Civil. O chefe da Casa Civil vai em nome do presidente, entrega. E o secretário da mesa vai lá e lê. É assim que funciona na tradição brasileira tal. Uma vez o Lula apareceu, ela agora, e isso não é recomendável até. Porque é diferente do discurso do Estado da União, que nos Estados Unidos o presidente sempre faz. Uma situação totalmente diferente tal. Ela se deu muito mal... Ele faz um balanço, projeta, apresenta alguns planos fundamentais. Fundamentais. No caso dela, ela tocou, por exemplo, na questão da CPMEF, que dificilmente será aprovada, mas muito dificilmente. Essa reação já disse. Claro, a sociedade não quer saber. Não dá. Não quer mais impostos. Ela quer que a sociedade pague a conta de novo. De novo. Não, isso não vai ocorrer. E quando ela fala em desvinculação de receitas, é dar ao Poder Executivo a possibilidade de gastar como quer uma parte do valor arrecadado. O que é um problema. Você não pode ter uma relação de confiança com o governo do Petrolão. Não dá mais. Ali foi um claro significado que ela não tem mais maioria. Agora mesmo, já mostrou quando quis aumentar a tributação sobre ganhos de capital, já foi derrotada. Ou seja, não tem mais uma maioria. A maioria tem de ser construída para esse governo a cada votação, por menos importante até que seja. Por exemplo, havia discussão de aumentar o imposto sobre ganhos de capital, o governo perdeu ontem. Ou seja, não tem. E eles já dão como certa a aprovação da CPMF. Sim, incluíram no orçamento. Colocam no orçamento. E todo mundo sabe que isso não vai ocorrer. Ou seja, em outras palavras, vai ter de aumentar o corte de gastos, que já foi grande, vai ter de aumentar ainda mais, porque não vai ter essa receita da CPMF. Pode tirar o cavalo da chuva. Então é curioso que nós temos, e essa manifestação do plenário, das vaias, há uma fratura enorme do Congresso Nacional com a Presidente da República. A questão que se coloca agora é como é que isso vai ser resolvido, quanto tempo isso vai demorar. Porque quanto mais tempo demora, mais a crise se aprofunda, a crise econômica. Basta ver que estima-se alguns que em dezembro desse ano devemos estar próximos, o que é trágico, mas há 12 milhões de desempregados. Alguns falam em 13 milhões. A recessão, que foi em 3,7% no ano passado, as primeiras estimativas falavam em 2,5%, alguns falam em 3% e já tem gente falando em 4% negativo. Nós nunca tivemos um processo de duas recessões e um crescimento zero em 2014, que dá uma depressão, portanto, por razões internas com essa gravidade. Portanto, é um cenário econômico muito ruim. Então vai ter uma pressão muito grande, vai começar a ter uma pressão das ruas, a possibilidade de greves, os governos estaduais estão enforcados, não conseguem pagar sequer o salário dos funcionários. E os municípios, com esse aumento de salário mínimo, é pior ainda, porque muita gente no município ganha um salário mínimo. Quando você aumenta o salário mínimo, bem superior, um aumento superior da inflação, e na situação de crise econômica que vivem os municípios, por exemplo, tem certos municípios que são dependentes, por causa do Cubatão, chega aos em Minas e fala, vamos cortar a produção e mandar embora R$ 500. Chega em Volta Redonda, a Companhia Cirúrgica Nacional fala, vamos cortar mais R$ 400, R$ 500. Tem certas cidades, elas dependem de certas empresas, e outras cidades são polos comerciais em relação à região vizinha. Isso é muito comum aqui no interior de São Paulo, várias cidades vivem disso. Então, quando você tem um corte no comércio, nós estamos atando um corte significativo também, de queda de vendas no comércio, isso vai ter um efeito de desemprego fabuloso. Sem dúvida, e também, Vila, eu vou aproveitar para inverter a nossa pauta, tem mais dois assuntos para submeter a sua apreciação. Sim. Nós vamos ter eleições municipais. Sim. E eu queria que você fizesse a análise, uma projeção sobre as eleições municipais, vinculando a tua apreciação à posse do ministro Gilmar Mendes, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Em maio. Em maio, ele toma a posse, substituindo o Dias Toffoli, e vai ter como vice-presidente o Luiz Fux. Aí vai ser uma coisa interessante, viu? Por quê, né? De um lado, que o Gilmar Mendes é considerado pelo governo um adversário, porque é um ministro, um juiz, um ministro, um juiz, eu prefiro até usar a expressão juiz, não gosto da expressão ministro para a Suprema Corte. Sempre eu sou ministro, porque agora eu quero falar como historiador. Não, foi a partir, no começo da República, não. A partir dos anos 30... Era o quê? Juiz? Juiz, juiz. Aí veio para ministro. Eu acho horrível essa questão de ministro. Sinceramente, eu acho que não tem nada a ver. Então, e ele é um juiz muito severo, muito cuidadoso em relação à coisa pública, e do cumprimento da Constituição e da lei, e das leis em geral e tal. Ou seja, ele vai bater de frente, vai acabar com o projeto criminoso de poder. Por quê? Porque ele quer cumprir a lei. E a razão toda é que essa eleição não vai ter... As pessoas jurídicas, as empresas não vão contribuir. O que vai ter de caixa dois? Vai ser uma festa, porque sindicatos vão ter participação direta nisso tudo. E tem muito dinheiro roubado, o dinheiro do petrolão, que está no Brasil ou fora do Brasil, que vai estar participando da campanha. Porque o PT sabe, ou ele gasta muito para diminuir a sua derrota, que ele vai ser o grande derrotado da eleição municipal. Então, ele vai tentar diminuir a sua derrota. E aí vai jogar muito dinheiro na campanha. Porque é uma espécie de grande pesquisa que vai mostrar a situação real da popularidade real da Dilma e do PT. Sim, e a popularidade dela sempre de um dígito. O Lula, que hoje, no cenário político, é carta fora do baralho, a história que ele é um forte candidato para 2018, nós até de passagem comentamos isso, isso é bobagem e tal. A eleição municipal é uma eleição que já mede, já faz essa mensuração em relação ao sentimento do eleitorado. São Paulo, por exemplo, o PT vai ter uma derrota caixapante. No atual cenário, dificilmente, Fernandade chega sequer ao segundo turno, nesse cenário atual. Vai depender da configuração do conjunto de candidatos, que nós não sabemos ainda. Sabemos o Celso Roussomano, Marta Suplicy, que Haddad é candidata à reeleição, mas o PSDB, por exemplo, não sabemos qual é o seu candidato. E se olharmos no Rio, o PT também irá muito mal no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte deve perder uma aliança PSB, PSDB. Então, você vai pegando os principais cenários eleitorais, o caso do Recife. O PT, aonde ele for tentar a candidatura única, nas cidades mais importantes, ele vai perder. Aqui no ABC também vai ter uma grande derrota. Agora, aqui em São Paulo, os analistas, os jornalistas estatizados, eles não sossegam. Não param. Parece o Haddad com 12%, mas ele será beneficiário da divisão do PSDB. Aí ele vai para 8%, mas a Marta vai cair no centro. Quer dizer, eles realmente fazem tudo para esconder a imensa impopularidade do Haddad. Claro, e é muito grande. Basta você andar na cidade e conversar com as pessoas, é difícil porque o Haddad não tem o que mostrar. Nada. E o que ele vai querer mostrar que a ciclofaixa e ciclovia é uma enorme oposição da população, porque foi tudo mal feito, sem planejamento, com acidentes, a pessoa vai andar de bicicleta, tem um buraco, você tem um poste no meio, tem uma árvore, tem tudo. É tudo mal feito. Então, ele não tem o que mostrar. Nesse sentido, ele hoje, dificilmente ele chega no segundo turno. Então, o cenário das eleições municipais para o PT é muito ruim. E ele vai gastar muito dinheiro. E aí que o papel do Caixa 2 vai ter de ver como é que o TSE, o Tribunal Supremo Eleitoral, sob a presidência de Gilmar Mendes, vai trabalhar. Claro que ele depende dos TRS, os Tribunais Regionais Eleitorais, que não tem estrutura ao gosto suficiente para poder controlar a questão dos gastos. Não tem. Eu já até sugeri, sugeri inclusive ao ministro Gilmar Mendes, que os TRS pegassem o auxílio dos tribunais de conta, que tem um pessoal técnico qualificado. Uma coisa é a indicação dos conselheiros, é outra história, é tudo político. Mas o quadro técnico concursado é muito competente dos tribunais de conta, que poderia auxiliar os TRS nessas contas para saber até que ponto aquelas contas batem. E a gente sabe que a apresentação ao gosto dessas contas, na verdade, é só pro forma, que ali é uma grande sacanagem e tal. Então, o PT corre o risco de ter uma grande derrota. E vai tentar imputar, vai ter muitos problemas até lá, ao Gilmar Mendes. E a questão que se coloca o Gilmar Mendes também no segundo semestre, a lei da eleição municipal em outubro, claro, é o julgamento do processo da eleição de 2014, da eleição presidencial. Da eleição presidencial. Como é que isso vai ficar? Hoje mesmo, na Jovem Pan, conversando com ele, eu perguntei ao ministro, como é? Ele falou, olha, isso nós vamos jogar, o processo se desenvolveu com muita lentidão, vai ser julgado no segundo semestre e tal. Então, o segundo semestre vai ser muito quente. De um lado, nós temos esse julgamento, e de outro, e a eleição municipal. Vila, para encerrar a nossa conversa, eu queria que você comentasse o seguinte, que nesse quadro todo que você descreveu, com a precisão de sempre, a presidente Dilma enfrentando tantos problemas reais, ou deixando de enfrentá-los, que está preocupado agora com a blindagem do Lula. Queria que você comentasse isso. É engraçado, se a gente olhasse, em um país presidencialista, vamos falar dos Estados Unidos, ou em um país semipresidencialista, como a França e Portugal, um país que é um pouco diferente da relação dos Estados Unidos ou Brasil, falar que um presidente, no exercício, em relação ao êxodo, do seu próprio partido, falasse em blindagem, seria um enorme escândalo. O Obama quer blindar o clínico. Você imagina, não vai falar... Então, aí, que é colocar os ministros para blindá-lo. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Porque você parte do preço. Se fosse, primeiro, que é uma ação de governo sobre um simples cidadão. Ele não tem... Blindar que veio um camburão. Um camburão e tal. Imagina. Não cabe fazer isso em relação ao ex-presidente Lula e tal. Aí os ministros fizeram... Na verdade, se a gente observar, foram declarações protocolares sobre o Lula. Ninguém entrou em campo para defender o Lula. Porque também tem a questão... Muitos no PT estão pensando na sua sobrevivência política. Hoje, você está de braços dados com o Lula, é caminho para a sua derrocada política. Porque o Lula pegou o carimbo nele. E quando pega o carimbo de alguém que se vincula ao desvio dos recursos da coisa pública, através de e-mails, os mais amplos possíveis, desde o ocultamento, desde corrupção passiva, etc. Você pode encontrar o que você quiser aí no Código Penal e tal. Mas a questão que se coloca é que hoje ele é uma figura em declínio... Exemplo, Paulo Maluf. Paulo Maluf. Quando pegou, não dá ninguém que quer sair colado a essa figura. Então, no PT, a defesa foi meramente protocolar. Excetuando o Luiz Falcão, que como presidente do Partido de Homem, do Lula, fez questão até distribuir uma cartilha, uma cartilha em defesa da democracia, dizendo que há um ataque violento ao Lula, que isso é toda uma estratégia daqueles que não gostam da democracia, entregou ao líder, o Florencio, que é o novo, Afonso, do PT Bahia, que é o novo líder da bancada, que entregou essa cartilha. Um pior que o outro, hein? Um pior que o outro. Você não tem quadros. Quer dizer, esse Afonso Florencio é um quadro irrelevante. Saiu o Cibá, Cibá Baixado, e aí entra esse... Tantas glórias e tradições. Tantas glórias. Aí você entrega isso à cartilha, que era um meio para poder... Não tem jeito, porque entrega a cartilha e em seguida aparecem novas denúncias sobre o sítio e sobre o triplex. E aguardem a história da ilha. Há uma ilha ali em Grandos Reis que não está devidamente explicada, que também envolve os dois... Um dos sócios do Lulinha, eu acho que no caso aí é o Suassuna, e é uma história de uma ilha que não está muito bem explicada, se é desse senhor ou não é, que teve uma reforma lá também fantástica. Então, é aquela história. Quando você quebra com esse endeusamento e passa a tratá-lo como cidadão, que não está acima de qualquer suspeita, lembrando um filme do Hélio Petri no início dos anos 70, lá com o Diahmario Volontê, hoje ele não é mais um cidadão acima de qualquer suspeita. Ele é um cidadão que tem muitas suspeitas que pesam sobre o Lula, e ele é um cidadão como qualquer um de nós. A Constituição e as leis se aplicam sobre ele, como também sobre eu, sobre você, sobre qualquer cidadão. E ele não tem foro pelo religiado. Ou seja, a situação dele agora, não adianta o PT fazer todo esse bombardeio, os blogueiros, amestrados, estatizados, jornalistas, os tais movimentos sociais que não mobilizam mais ninguém. Não adianta. A porteira abriu. Lula não segura mais agora as denúncias como conseguia segurar num passado recente, porque os indícios são muito graves que pesam sobre ele. Abriu-se um primeiro inquérito do Ministério Público, agora tem um segundo sobre a Operação Zelotes, e não vai parar, porque tem acusações muito graves que pesam sobre a figura do ex-presidente. E ele vai ter de justificar algumas coisas que são injustificáveis, que envolvem, de acordo com o Ministério Público de São Paulo, o ocultamento de patrimônio. É o caso do Triplex, que é a primeira investigação, e agora a questão do sítio. E temos uma ilha por aí. E temos uma ilha por aí. Obrigado, Vila. Terminamos aqui mais um Sem Edição, com o professor Marco Antônio Vila. Estaremos de volta na próxima quinta-feira. Até lá.